Aos poucos, ela começa a fazer parte da rotina de treinamentos do operário. Mesmo que na pré-temporada, os jogadores começaram a matar a saudade da bola no pé. A equipe começa a ganhar condicionamento físico e evolução técnica, fatores elogiados pelo comandante Gerson Gusmão. Os trabalhos estão muito bons, estão me agradando, estão superando as expectativas a nível de comprometimento, de qualidade técnica dentro do trabalho. Então isso sempre é satisfatório. Você vê que você está no caminho certo. E não foi somente a pré-temporada que foi assunto aqui em entrevista coletiva no Germano Krieger, e sim as notícias envolvendo uma possível saída do goleiro Simão para o futebol catarinense. Isso foi respondido pelo técnico Gerson Gusmão e pelo diretor de futebol Carlinhos Abuquerque. Simão é jogador do operário, despertou interesse de algum clube, como em outras oportunidades outros jogadores também, pelo ano que fez, pelo desempenho que teve. Então isso é uma situação normal. Agora tem contato com o clube, até qualquer outra informação que a direção me passou, que o Simão segue, até alguma coisa diferente. Então a gente está trabalhando em cima disso. Já conversei com ele também, o atleta está bem tranquilo, está trabalhando, deixando sua parte. Se acontecer uma saída, aí sim a gente vai pensar em outro goleiro, se não, além daquele que a gente já pensa para o ano que vem, para vir somar. Mas acho que é uma situação natural, não tem nada resolvido, tem muitos boatos. Em meio às especulações envolvendo clubes, como o Fluminense, segundo o diretor Ovinegro, a única proposta oficial recebida pelo goleiro Simão foi a do Havaí. Saiu que tem uma enxurrada de proposta pelo Simão e não é verídico. Para o operário chegou uma proposta. É uma proposta do Havaí e a proposta na segunda-feira foi levada em diretoria. E a diretoria estipulou algumas situações para caso ele saia. Eu acho que o operário não pode mais vir toda hora, ficar revelando o jogador e sair, sem ter um benefício para o operário. Então a gente fez sim, mas como assim o Simão também no ano passado, ele nos ajudou e no momento contra o que teve a proposta do Fortaleza, o Álvaro negociou com ele, a permanência dele, e falou que se tivesse uma coisa futura boa para ele, ele tentaria fazer o melhor. O Álvaro está negociando, teoricamente, mas digamos que nada vai ser imposto para o operário. Ninguém vai vir aqui tirar jogador do operário, que tenha contrato, mas sim. Reforços para o estadual e a Série B também foram assunto. O lateral esquerdo, Alavieira e a Santa Cruz, e o volante Jardel, ex-londrina, são aguardados em Vila Oficinas. Os dois se apresentam semana que vem. Ainda o dia está para ser definido, entre dia 10 e dia 15. Provavelmente nós vamos esperar o Jarsinho voltar do curso que ele vai fazer na CBF. Eles devem ser apresentados para vocês no dia 17. O Jarsinho voltar do curso que ele vai fazer na CBF. O Jarsinho voltar do curso que ele vai fazer na CBF. O que é isso?